A Universidade de Jury está localizada no centro do Triângulo Dourado da Europa Central, no meio do caminho entre as capitais Budapeste, Viena e Bratislava. Todo início de ano, a Universidade faz uma exposição com os cursos que serão ministrados no próximo semestre, pois aqui na Hungria o início do ano letivo acontece no mês de setembro. E milhares de estudantes de todo o mundo solicitam estudos superiores aqui na Hungria todos os anos. O número de candidatos está aumentando continuamente, assim como o número de vagas disponíveis para os alunos internacionais. Se você ficou interessado em cursar uma faculdade na Hungria, vou deixar um link na descrição com mais informações sobre o assunto. E esse foi mais um Minuto Hungria. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e se inscreva no canal. Tchau!